Eita, quem sabe o que acontece? Quem sabe canta aí, assim ó Eita, não é Não é Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra Ainda não posso Ser teu por inteiro Quando você fica Em cima do mundo O tempo é quem vai dizer Nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Se choca No bacio Volta a família Um, dois e três No arueira Toque perdido Alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Ademir que mais figura aí Tão medo Por isso tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo Pergando não é para outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo Do jeito que tá A gente se encontra Pra depois amar Ainda não posso Ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do mundo O tempo é quem vai dizer Nosso futuro Se você Eu sou passageiro Eu sou passageiro Eu soube Eu soube